Oi, oi, oi pessoal, boa noite, estamos aqui em Brasília, aqui no nosso gabinete, estamos aqui pelejando, aqui discutindo o orçamento, esse é o grande tema dessa semana, é o orçamento do ano que vem, e a nossa briga no orçamento, a principal briga, é para colocar dinheiro para pagar o Vale Gás, ou auxílio gás, porque a gente lutou muito para conseguir a aprovação desse auxílio, conseguimos aprovar por unanimidade aqui na Câmara, foi aprovado também quase por unanimidade no Senado, teve um senador que votou contra, e isso foi uma coisa muito boa, essa aprovação tão rápida e ao mesmo tempo tão maciça, impediu o Bolsonaro de vetar o projeto, porque era evidente que se ele vetasse, o Senado iria, aliás, o Congresso iria derrubar o veto dele, e aí ficava ruim para ele, porque ele ia vetar um projeto de largo alcance social, e esse alcance é muito grande, são 24 milhões de famílias que se enquadram naquele texto que a gente fez no projeto de lei, ou seja, todas as famílias que têm uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, todas as famílias também que tenham algum membro da família que receba o BPC, Benefício de Prestação Continuada do INSS, também conhecido como LOAS, certo? Então, quem tiver renda familiar menor do que meio salário mínimo, e aí basta você somar o salário de quem trabalha na casa e dividir pelo número de moradores, se der menos do que meio salário mínimo, essa família tem direito a receber o auxílio gás. Se tiver na família alguém que receba o BPC, e o BPC é pago para pessoas com mais de 65 anos que não conseguiram se aposentar, ou para pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência física ou mental que impeça ele trabalhar, então essas famílias vão ter direito ao auxílio gás. Porém, tem um detalhe, o governo fez um decreto dizendo que quem vai receber esse benefício é quem tiver com o cadastro atualizado. O cadastro que eu falo é o chamado Cade Único do Governo Federal, que é o mesmo cadastro do Bolsa Família. Então, você que está aí na sua cidade, num bairro aí da capital de São Paulo, você tem que ir no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, que existe em todas as cidades. Vai lá no CRAS, faz o seu cadastro, ou atualiza o seu cadastro. Porque essa é uma condição fundamental para você receber o benefício. O Cadastro Único, ele serve não só para o auxílio gás, mas serve também para o auxílio Brasil, que é esse programa que o Bolsonaro inventou para substituir o Bolsa Família, que ele vai pagar R$ 400, mas tem que estar inscrito no Cad Único do Governo Federal. E também esse Cad Único serve para aquelas famílias que queiram receber o desconto na energia elétrica, a chamada Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um projeto que eu aprovei aqui em 2010. Agora, esse ano, nós aprovamos uma lei dizendo que as empresas de energia têm que automaticamente conceder esse benefício do desconto na conta de luz para quem tiver inscrito no Cad Único. Ou seja, não precisa mais ir até a agência de energia, basta você estar inscrito no Cad Único. Então, como vocês estão vendo, o Cad Único é fundamental para você receber o auxílio gás, para receber o desconto na conta de energia e para receber o auxílio Brasil. Então, a coisa fundamental, vá fazer o Cad Único o mais rápido possível, o seu cadastro no CRAS, que tem em qualquer prefeitura do Brasil. Então, gente, essa é uma luta que a gente vem fazendo, mas também depende do interesse das pessoas buscar os seus direitos. Lute pelos seus direitos. Nós estamos lutando aqui. O governo vai começar a distribuir a partir deste mês o auxílio gás. Mas veja vocês, eles vão atender, neste ano, dezembro, apenas 5 milhões de famílias. Como eu falei no início, são 24 milhões de famílias. Eles vão atender 5. É muito pouco. Mas é o início do programa. Nós queremos colocar no orçamento do ano que vem o dinheiro necessário para atender 24 milhões de famílias. Só que o governo não quer. Ele quer diminuir esse recurso e atender menos. Ele quer chegar a 24 milhões só em setembro de 2023. Imagina vocês. O gás está caro hoje. Em setembro de 2023, nós não sabemos nem o que vai estar acontecendo. Se Deus quiser, o Lula já vai ser presidente da República e vai ter outra política para os combustíveis no Brasil para baratear esses combustíveis. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que ter o auxílio gás. E ele tem que estar sendo pago para todos. Também em dezembro, o governo vai começar a pagar os R$400 do Auxílio Brasil. Então, presta atenção, fique atento, porque também em dezembro vai começar o desconto automático na conta de energia elétrica. Então, minha gente, vocês estão vendo, vocês estão entendendo. A questão fundamental é o Cade Único do governo federal. Portanto, nós estamos na luta aqui para colocar mais dinheiro no orçamento, para beneficiar mais pessoas no Brasil. O governo foi constrangido a sancionar essa lei. Ele não tinha outra saída. Ele estava na sinuca de bico. E nós fomos para cima. Ele sancionou, mas agora ele quer dar a volta diminuindo o recurso. e nós vamos lutar para aumentar o recurso. Então, minha gente, vamos para a luta. Vem com a gente aí. Vamos lutar. Auxílio gás, recursos para benefícios. Vamos lutar esse ano para ter desconto na conta de luz, mas vamos lutar principalmente para que a gente volte a ter um governo que olhe para o povo brasileiro. Muito obrigado, gente. Vem com a gente. Agora a gente vai 물론